Uma mãe e o filho dela, uma criança de 3 anos de idade, foram baleados durante uma tentativa de assalto em um consultório odontológico no bairro Petrópolis, que fica na zona sul aqui da capital. Ao vivo, o repórter Valdir Adriano traz mais informações sobre este caso. Boa noite, Valdir. Oi Mariana, boa noite pra você. Em Manaus, 18 horas e 28 minutos. E nós falamos aqui da terceira companhia interativa comunitária exatamente porque foi a SICOM que atendeu essa ocorrência dessa mãe e filhos. Uma mulher de 41 anos de idade e o filho dela de apenas 3 anos de idade. Aqui ao meu lado já está o tenente Barroso, que atendeu essa ocorrência logo cedo. Tentativa de assalto que foi frustrada, mas infelizmente vitimou duas pessoas de bem, né? Positivo. O fato ocorreu por volta das 11 horas da manhã, onde recebemos o chamado de uma tentativa de assalto numa clínica odontológica, né? Onde chegou um casal anunciando o assalto, né? O suspeito estava armado, quando um dos clientes que estava ali no momento com sua esposa e seu filho de 2 anos, resolveu reagir ao assalto. Houve disparo de arma de fogo, onde um veio atingir a criança com um tiro de pistola, possivelmente uma pistola que foi relatada para a gente, né? Que pegou no olho direito, né? E a mãe da criança pegou um tiro no ombro. A criança foi socorrida até o hospital da criança e depois foi transferida para o hospital Joãozinho, onde estava fazendo um procedimento cirúrgico, né? Ok. Obrigado, tenente, pelas informações. Pois é, infelizmente é esse caso. A gente volta com você aí no estúdio. Obrigada, Valdir. Que triste, né? O incêndio atingiu o escritório localizado em um prédio comercial no centro da cidade. Foi hoje de manhã. O repórter Tarcísio Laime é quem tem as informações. O incêndio começou por volta das 11 horas da manhã no edifício Rio Negro Center, localizado na rua 24 de maio, centro aqui da capital. O escritório atingido pelo fogo fica no segundo andar do prédio. No momento, uma funcionária de 18 anos estava na sala. A jovem foi socorrida por policiais da ciclopatrulha, que estavam próximas ao local na hora. Uma dupla de policiais fez o resgate utilizando duas escadas improvisadas de uma equipe da concessionária de energia, que também estava próxima ao local. A jovem não sofreu queimaduras, mas foi encaminhada para o hospital porque inalou muita fumaça. O corpo de bombeiros trabalha para descobrir o motivo do incêndio. Esse já é o terceiro incêndio, desde ontem à noite. Olha, um homem foi preso por falsificação de documento público, receptação e também falsidade ideológica. Ele falsificava carteira de habilitação, documentos de identidade e certificado de registro e licenciamento de veículos. Segundo a polícia, servidores públicos também podem estar envolvidos nesse esquema. As investigações começaram há três semanas, após a prisão de duas pessoas usando CNHs falsas, quando questionados pela polícia afirmaram que Peter Calil era o fornecedor. Ele foi preso nesta terça-feira na casa dele, no bairro Jorge Teixeira, onde mantinha um laboratório de falsificação. No momento da abordagem, nos foi permitida a entrada no interior da sua residência, onde foi localizado diversos elementos que caracterizam a prática não só da falsidade ideológica, como falsificação de documento público e a receptação. Em poder deles estava também uma CNH de uma pessoa que havia sido vítima de um roubo, juntamente com o celular dessa pessoa e acreditamos que ele já estava aí preparando essa CNH para ser falsificada. Na casa foram apreendidos dois computadores, uma impressora, cartões de crédito, carteiras de habilitação, RG e outros documentos. Peter usava esses computadores para ter acesso a sistemas de dados de órgãos públicos, como SEDUC, DETRAN e outros, para fazer um levantamento de quem seriam as vítimas com mais facilidade. Por exemplo, essas pessoas, a maioria delas estão presas ou até mesmo mortas. A polícia não descarta a participação de funcionários públicos no esquema de Calil. Agora nós vamos intensificar as diligências e investigações para tentar verificar a participação de alguma pessoa que possa ter cedido o seu cadastro ali e sua senha para acesso àquelas informações que eram disponibilizadas pelo sistema. Peter Calil disse em depoimento que trabalhava para facções criminosas. Os documentos originais eram roubados e entregues a ele, que apagava os dados originais com produtos químicos. Em 2014, Peter matou o vizinho a pauladas após uma briga envolvendo o cachorro dele. Que coisa, hein? E o sobrinho matou o próprio tio lá em Barreirinha. Essa vítima foi degolada. É o que você vê agora no nosso Giro pelo Interior. Em Tefé, uma equipe do Departamento de Investigação sobre o Narcótico da Polícia Civil prendeu três homens que estavam em posse de aproximadamente 150 quilos de maconha do tipo skunk. Segundo informações da polícia, os investigadores já estavam no município há uma semana em busca desses infratores e da droga. Os entorpecentes e os suspeitos foram encontrados em uma embarcação depois de denúncia anônima. Em Barreirinha, as polícias civil e militar prenderam na noite desta segunda-feira o menor ESM, de 17 anos. Ele é acusado de matar o próprio tio Reinaldo Miquiles, de 23 anos, com um golpe de terçado no pescoço. O crime aconteceu no dia 11 de dezembro da aldeia indígena Monte Moriá, zona rural do município de Barreirinha. De acordo com a polícia, tio e sobrinho consumiam bebida alcoólica juntos quando aconteceu um desentendimento entre eles. Os dois travaram luta corporal até que o menor se armou de um terçado e desferiu um golpe fatal no pescoço do tio. Aqui em Presidente Figueiredo, depois que os vereadores desaprovaram o pedido de remanejamento de verbas para aquisição de combustível vindo da prefeitura, o prefeito Romeiro Mendonça entrou com pedido na justiça para que fosse autorizado esse remanejamento. A liminar saiu na manhã desta quarta-feira, expedida pelo juiz Roger de Almeida. No próximo bloco, o desembargador Elcice Simões é homenageado na Assembleia Legislativa do Amazonas com a medalha Rui Araújo. São 18h34. A gente volta em instantes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho